Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre os dois mundos que eu tenho trabalhado comigo. Micro mundo, aquele mundo pequeno, o mundo que eu consigo controlar, o mundo que eu consigo controlar, aquele mundo que eu consigo controlar, controlar o crescimento do meu cabelo, quando eu ver ele crescendo muito eu posso acordar, quando eu ver meu corpo com algum estado entrando para alguma doença, eu posso controlar isso, buscar algum remédio, esse micro mundo ao meu redor, meu cabelo, meu corpo, meus braços, micro mundo, tudo aquilo que tem em minhas mãos algum controle, aquilo que eu consigo controlar, as minhas vontades, as minhas vontades, um pouco dos meus desejos, mas de fato, nem se a gente consegue controlar nosso micro mundo, micro mundo, aquele mundo pequeno nosso, aí existe um mundo expansivo, um mundo maior, um mundo que eu não tenho controle, o que eu chamo de macro mundo, é o mundo onde está embutido meu pai, a minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha vizinha, este é o macro mundo, o macro mundo, eu não consigo ter controle sobre ele, eu não consigo ter controle sobre as emoções de minha mãe, sobre as emoções de meu pai, sobre as emoções de meus amigos, mas eu consigo ter controle sobre um pouco das minhas emoções, um pouco dos meus desejos, um pouco das minhas vontades, às vezes a gente deixa o macro mundo massacrar o nosso único mundo, nosso mundo pequeno, esse mundo maior fica massacrando, a gente deixa muito o mundo das outras pessoas interferir em nosso mundo, de fato, interfere, interferência indiretamente, indiretamente a gente é massacrado pelo macro mundo, o mundo maior, a gente precisa sair mais um pouco do automático, a gente não se leva uma vida no automático, não vê o quanto que as coisas externas afetam nosso subjetivo, nosso interno, nosso interior, o macro mundo é muito maior, eu não consigo controlar se vai chover, se não vai chover, se o sol vai esquentar, se o sol não vai esquentar, mas eu consigo controlar um pouco das minhas emoções, um pouco da minha razão, um pouco da minha ira, um pouco da minha vaidade, da minha cobiça, isso eu consigo controlar, mas eu não tenho controle sobre a vida das pessoas, eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim, sobre o que as pessoas vão achar de mim, e nisso a gente tem que entender, que o mundo vai continuar sendo o mundo, você existindo ou você não existindo, que tal você não buscar mudar isso que é você, que tal você não tome posse de você mesmo, não tome posse de suas ações, não tome posse de suas emoções, tenha coragem de mudar um pouco a sua vida que você leva, tenha coragem de dar um novo sentido à sua vida, uma nova direção ao seu micro mundo, esse mundo pequeno que você tem em suas mãos, este mundo que está em suas mãos, você pode mudar ele, mas o mundo das outras pessoas você não consegue mudar, isso está em suas mãos, Deus está com você, você toma posse disso e diga, eu sou o senhor de mim mesmo, eu tenho que gerar essa alma, este espírito em mim, mas uma coisa, misericórdia e justiça, não existe justiça sem misericórdia, nem misericórdia sem justiça, justiça sem misericórdia se torna melancolia, paz e luz, evolução espiritual para todos, espiritualidade é uma religião, espiritualidade é você passar a ver a vida com os olhos, uma nova visão de vida, romano 12 já diz, não deixei converter pelo este mundo, mas transformai este mundo, este mundo, este mundo, pelo poder de seu novo entendimento. Manastê, paz e luz.